O presidente Jair Bolsonaro vetou que o Exército Brasileiro enviasse uma nota sobre a situação do general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde. O comando do Exército abriu uma apuração disciplinar sobre a participação de Pazuello em um ato político. Ao lado do presidente, a gente está revendo, esse ato foi no último domingo no Rio de Janeiro. O presidente da República é o comandante das Forças Armadas e, sendo assim, proibiu a divulgação de qualquer nota do Exército sobre o procedimento aberto para investigar a conduta do ex-ministro Pazuello. Sobre esse assunto eu falo agora com a colunista do UOL, Carla Araújo. Oi, Carla, uma ótima noite para você. Quero saber sobre... Cadê a Carla? Está aqui comigo? Aqui, apareceu. Boa noite para você, Carla. O que a gente tem de atualização? O Pazuello já foi notificado dessa decisão. Como é que anda essa apuração feita pelo Exército? Enquanto a nota não é divulgada, essa apuração está caminhando. É isso? Boa noite. Boa noite, Diego. Tudo bem? Bom estar aqui com você de novo. Eu fui até apurar, como eu ia participar hoje aqui, para tentar trazer novidades. E aí eu coloquei recentemente a coluna sobre essa notificação que o Pazuello recebeu ontem à noite. A expectativa era que fosse entregue em mãos pelo comandante do Exército, general Paulo Sérgio, mas, segundo fontes me disseram, por um desencontro de horários, digamos assim, Pazuello acabou recebendo esse formulário das mãos de um outro oficial. A partir do momento que ele recebe esse formulário, pelo regimento do Exército, ele tem até 72 horas para responder. Mas no próprio regimento também tem ali uma brecha que esse... Desculpa pelo cachorro latim, gente. Que esse documento pode ser... Esse prazo pode ser estendido a critério do comandante, caso seja pedido por Pazuello. Então, ou seja, a gente não sabe necessariamente se o prazo conta e se está valendo, porque se Pazuello eventualmente pedir mais tempo e o comandante concordar, isso pode ser concedido. A expectativa no Exército é que esse procedimento leve em torno de pelo menos 30 dias. Depois que o Pazuello apresenta suas justificativas, explicando as razões dele estar em um ato político que é vedado pelo regimento, pelo estatuto do Exército, o comandante do Exército vai avaliar as justificativas ali de Pazuello e depois definir a punição, que pode ir desde uma simples advertência até mesmo a expulsão do quadro das Forças Armadas. Os generais de Quatro Estrelas e outras pessoas ali, desde o domingo, estão fazendo uma pressão forte, né? É que fica complicado, Diego, eu sempre tenho cuidado de escolher as palavras, porque quando eles reclamam, né, digamos, da atitude do Pazuello e pressionam que o comandante tome uma atitude, eles falam, mas calma, a gente não está obrigando o nosso comandante, porque tem a questão da hierarquia que eles sempre tentam respeitar. Mas, de fato, levaram ao comandante toda essa insatisfação com o ato de Pazuello. Dizem que é fundamental que haja pelo menos alguma punição, por quê? O maior temor ali das Forças Armadas é abrir um precedente grave em ano pré-eleitoral. Eu estava conversando com uma fonte que falou, imagina a situação se a gente começar a ver coronéis, enfim, militares aí em palanques, é muito grave, então, por isso, existe essa expectativa ali entre os militares de que, nesse caso, haja uma punição. E eles contando também, já que isso inclui no pacote, que Pazuello se convença e evite maiores constrangimentos pedindo para ir para a reserva, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.